Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhada então no Bitcoin. Tem algumas coisas importantes que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo que vocês têm que prestar muita atenção, porque isso aqui, esse gráfico que eu vou apresentar para vocês aqui, pode sim, pessoal, pode sim, junto com confluência com outras coisas que eu já mostrei ao longo das últimas vídeos, pode desencadear uma nova corrida dos touros para o Bitcoin. Vou mostrar para vocês aí porquê. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Então, vamos lá, galera. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Eu estou agora em Porto Alegre visitando aqui a minha família, então peço desculpas para vocês se tiver aqui ruído de cachorro, gato, eles têm praticamente um safari isso aqui, pessoal. É bicho por tudo, então se tiver alguns barulhinhos aí, não reparem, peço desculpas para vocês. Vou ficar aqui pelo menos umas duas semaninhas na família, então vamos lá, galera. Vamos dar uma olhada no Bitcoin, então, que corrigindo forte aqui agora, Bitcoin está na casa aqui, vamos dar uma olhada, está na casa aqui agora dos 39.700 dólares. Eu comentei para vocês no último vídeo que a coisa não estava boa, a gente poderia sim testar a casa aí dos 37.400 ou 500 dólares. É o que eu estou aqui mais de olho para o Bitcoin no curto prazo, galera, isso aqui poderia acontecer. Mais importante lembrar aqui que a gente não pode fechar aqui o diário abaixo dessa linha principal aqui. A gente tem esse canalzinho de alta formando essa bandeira aqui, a bandeira da morte, que pode levar o Bitcoin lá para os 14.000 dólares, que eu já mostrei para vocês na última live aqui do canal. Então, galera, essa região aqui, essa linha de tendência, a gente tem que segurar aqui, fechar o diário, fechar o candle diário acima dela. A gente pode ver, inclusive, que o Bitcoin está aqui agora, exatamente lutando em cima dessa linha aqui, galera. Então, é muito importante mesmo que a gente feche o diário acima dessa região, senão a coisa pode ficar dramática mesmo para o Bitcoin e a gente buscar o alvo dessa bandeira aqui, tá bom? Mas isso não impede do Bitcoin fazer aqui, dar uma briscada nessas regiões aqui próximas dos 37.000 dólares, buscar essa região aqui dos 17.500. Vou mostrar para vocês que a gente tem aí muita confluência, tem níveis de pontos de liquidação importantes que eu já mostrei do High Block Capital no último vídeo. E, para mim, parece ser uma região interessante que a gente tem também aqui uma LTA aqui, tem uma LTA azul embaixo aqui no gráfico de 4 horas, essa LTA aqui, que a gente poderia testar de novo, última briscada. E essa aqui pode ser, sim, poderia ser a excelente oportunidade para comprar Bitcoin, caso a gente não rompa a região dos 35 para baixo. Então, pode ser realmente uma boa oportunidade para a gente fazer, talvez, por que não, a melhor oportunidade de comprar Bitcoin do ano, tá, galera? Então, eu estou avaliando assim, se entrar um volume bom, tá? O que eu quero ver aqui agora para o Bitcoin, eu quero ver volume entrando aqui nessas regiões para a gente poder, assim, garantir que a gente está formando fundo e buscar retestar essas regiões mais acima. E, na minha opinião, pessoal, se a gente conseguir fazer um volume legal aqui e começar a subir forte, a gente tem chance grande, sim, desse padrão aqui, dessa bandeira de baixa, não ela conseguir romper para cima, tá? Existe a oportunidade, existe a chance disso aqui acontecer, sim, tá? Não duvidem do Bitcoin. Eu já mostrei para vocês também do gráfico aqui semanal, é importante vocês acompanharem esse RSI do semanal aqui também, tá? Então, fiquem de olho aqui, tá? Não dá para agora achar que o Bitcoin, agora tudo vai cair, 20 mil dólares, o Bitcoin vai a zero, como todo mundo está falando, pessoal. Esse momento que está todo mundo falando sobre isso, você tem que ser esperto aí e pensar em acumular Bitcoin, né? A gente está também aqui no Fear and Greed Index, na região de 24, extremo medo, então, na minha opinião, são oportunidades boas para a gente começar a se expor mais o Bitcoin, tentar acumular, ainda mais para quem não está exposto, tá? Para quem não está exposto, não dá para esperar o Bitcoin chegar lá a 20 mil dólares para querer acumular não, tá bom? Então, essa aqui, na minha opinião, a gente está na região de oportunidade, eu estou enxergando a seguir com oportunidade. O RSI tem essa informação aqui, que é uma informação interessante, tá? Se a gente romper para cima aqui, a gente pode escadear uma nova bullrun aí para o Bitcoin, tá? Então, o Bitcoin é uma região de decisão, pessoal, tá? Na minha opinião, aqui, a chance, na minha opinião, disso aqui continuar, na verdade, é até maior, na minha opinião, tá? Olhando do que o Bitcoin cair aqui para testar essas regiões dos 20 mil dólares, tá? Sinceramente, falando para vocês aí, com tudo que está acontecendo, com os preços subindo, tudo subindo, pessoal, o Bitcoin é 20 mil dólares, olha, eu realmente não estou acreditando muito nisso aqui, tá? Então, eu vou acumular, obviamente, com o Stop Loss, tá? Você pode botar o Stop Loss de você aí, vou até mostrar mais a longa aqui do vídeo onde a gente poderia botar o Stop Loss. Na verdade, a gente pode ver aqui o seguinte, na High Block Capital, inclusive, que a gente pode ver, essa ferramenta aqui que é muito bacana, a gente pode ver que tem pontos de liqueração aqui, até a região dos 34 mil dólares tem pontos de liqueração aqui na BitMEX, tá? Que seria esse último fundo aqui, esses últimos fundos que o Bitcoin fez, tá? Então, se a gente corrigir para a região dos 37 aqui, seria interessante, sim, a gente fazer, talvez avaliar, fazer umas compras aqui, e botar o Stop abaixo dos 34, tá bom? Então, é um Stop longo, tá, galera? Mas pode dar uma portade muito grande para a gente aí, né? Se você se expor seu capital mais em Bitcoin nessa região, eu acredito que são portades interessantes. Acho que a região dos 37 mil e 500 pode ser, sim, a melhor portade de compra que o Bitcoin vai ter esse ano aí, tá bom? E por que eu estou falando isso, pessoal, tá? Por que eu estou dizendo isso para vocês aqui? Onde é que está louco? Está maluco? A gente vai a 20 mil dólares? Cara, vamos dar uma olhada aqui nisso aqui, preste atenção, tá? Tente abrir um pouco a cabeça aí, tentar enxergar as coisas aí, não só com viés baixista ou com viés altista, tente enxergar um pouquinho o mercado como... São ciclos que a gente tem e a gente pode estar no final do ciclo aqui, importante que eu considero para o índice do dólar, que eu vou começar para vocês aqui também agora, tá? Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora, primeiro, então, na SP500, tá? Voltando aqui, o gráfico SP500, a gente está com a correção aqui, ó, na SP500 no semanal, e eu comentei para vocês que essa região aqui é a região de 618, ó, tá? Então, a gente bateu no 618, a gente pode sim fazer um fundo mais baixo para SP500, tá? Lembrando que a gente está aqui agora, então, no dia 23 de abril, no dia 4 de maio, a gente vai ter o 3 ou 4 de maio, vou confirmar para vocês aí, inclusive, provavelmente fazer uma live aqui no canal, a gente vai ter a reunião lá do FED, tá? Então, a gente vai ter coisas interessantes que podem escadear aí, né? Isso bota um pouco de... sempre que tem essa reunião, pessoal, a prévia da reunião aí, a gente tem uma... o mercado fica ansioso e começa a fazer uma correção desse tipo, tá? Então, na minha opinião, isso já está definido, que provavelmente vai subir cerca de 0,5% aí na taxa de juros, tá? Acho que está bem claro para todo mundo isso acontecer. Acho difícil de subir mais do que isso, tá? Mas o mercado, ele fica aqui um pouco precificando isso aqui agora e depois, provavelmente quando a reunião sair aqui, eu acredito que as coisas vão dar uma melhorada, tá, galera? Então, assim, a gente está formando essa cunha para SP500 aqui agora, tá? Então, a gente tem chance grande de testar regiões mais abaixo aqui sim, testar a região aqui abaixo dessa cunhazinha, na faixa aqui, por que não, na região dos 4 mil pontos para SP500, tá bom? Então, vale a pena ficar de olho aqui, né, para SP500 poder fazer isso. O que a gente tem que buscar aqui agora para SP500 é uma divergência aqui bullish, né, como a gente viu aqui, por exemplo, aqui no gráfico diário, por exemplo, a gente vê algumas divergências bullish acontecendo aqui, tá? E quando a gente encontrar isso aqui, por exemplo, acontecendo, a gente vê aqui, ó, o Price Action aqui fazendo topos descendentes aqui e o RSI fazendo topos ascendentes, ó, a gente pode sim buscar se posicionar e também o mercado pode sim reverter, tá bom, pessoal? Isso que eu estou buscando aqui agora para SP500, ver se a gente consegue formar alguma divergência bullish aqui, tanto no diário quanto o 4 horas, tá? É isso que eu estou de olho aqui agora. Mas a gente poderia sim fazer, então, esse fundo aqui mais baixo para SP500, tá bom? Então, tome cuidado aí, tá bom? É realmente o que eu estou acreditando aqui que a gente pode fazer, devido aqui ao nosso Dead Cat Bounce que poderia estar formando, tá bom? Então, a dominância do Bitcoin também, pessoal, fiquem de olho aqui, ó, a dominância do Bitcoin está no momento de decisão também, que a gente está formando aqui uma... a gente está numa região de resistência, né? De bater resistência várias vezes aqui agora e a gente poderia sim fazer, por que não, aqui um rompimento para cima, tá? É muito importante que essa dominância tome um rumo aqui. Inclusive, se a gente fizer aqui, ó, puxar do topo ao fundo aqui, a gente está numa região de 50% de retração aqui dessa... da dominância, tá? Então, fiquem de olho que a gente poderia, assim, romper esse triângulo que está formando aqui, a gente tem um triângulo formando aqui para essa dominância, formando aqui, a gente pode romper esse triângulo aqui para cima sim, tá bom? Então, fiquem de olho, isso aí é muito importante para o Bitcoin, né? Para o mercado aí, acredito que está cada vez mais complicado para as altcoins. Tomem muito cuidado com a exposição de vocês em altcoins, tá bom, galera? E agora, vamos então olhar o gráfico que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje, tá? Que é o gráfico do índice do dólar, tá? Esse gráfico aqui, pessoal, é incrível, porque toda vez que a gente chegou nessa região aqui, nessa região amarela, ó, toda vez que a gente chegou nessa região amarela aqui do índice do dólar, a gente desencadeou uma bull run, uma corrida dos touros aí para o Bitcoin, tá bom, pessoal? Então, aqui, a gente pode ver aqui, ó, lá no dia 12 de dezembro de 2016 aqui, ó, foi bem próximo aí que a gente teve, começou a bull run do Bitcoin. Quem lembrou, quem estava no mercado, já estava no mercado nessa época aqui, a gente teve uma corrida enorme do Bitcoin, tá? E a gente buscou aqui, ó, lá em 2018, em janeiro, fevereiro de 2018, a gente acabou, então, encerrando essa bull run aí do Bitcoin, né? E depois aqui, ó, a gente depois foi lá em 2020, ó, março de 2020, a gente buscou, testou essa região de novo aqui, ó, do índice do dólar, na região de 100 pontos aqui, né? E depois descadeamos uma nova bull run para o mercado de criptomoedas, né? O Bitcoin foi aí, ó, lá em janeiro, mais ou menos, aí de 21, né? Estava realmente em valores elevados aí, né, o Bitcoin. Fez um fundo duplo, depois a gente fez um fundo duplo aqui em maio, que daí sim descadeou aqui, ó, um pequeno bear market aí para o Bitcoin, né? Então, a gente começou agora aqui a corrigir o Bitcoin e o índice do dólar subir. A gente está de novo agora aqui nessa região de resistência para o índice do dólar, pessoal, tá? Então, isso aqui sim, essa região de resistência, poderia que agora, se a gente conseguir realmente começar a corrigir, tá? Essa resistência do índice do dólar aqui, a gente poderia, assim, descadear uma nova bull run aí para o mercado de criptomoedas, tá bom? Então, não descartem isso aqui, fiquem de olho nesse gráfico aqui, principalmente as datas, né? Olhem as datas que o índice do dólar chegou nessas regiões de resistência, né? E fundos, vocês vão ver exatamente que quando são regiões que o Bitcoin atingiu aí fundos e topos aí importantes, tá bom, galera? Então, é basicamente o que eu queria mostrar para vocês aqui no vídeo de hoje, nesse sábado aí, tá? Queria fazer um update para vocês, para vocês pensarem no final de semana, não ficar só com o viés baixista, mas pensar realmente como, enxergar isso como uma oportunidade, que é o que eu estou fazendo aqui agora, tá? Buscando acumular. Eu sei que é um pouco contra-intuitivo, a gente sabe disso, que é, nossa, vou comprar que está tudo no mercado sangrando, mas, pessoal, quando o mercado está todo mundo com medo, esse é o momento que você tem que ir se posicionando, tá bom? Então, é basicamente o que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí, e essa semana, né, muita paciência aqui, vou estar aqui com os barulhos dos cachorros aqui, mas vai ser, com certeza, fazer bastante vídeos para vocês aí, tá bom, galera? Então, um abraço e a gente se vê aí em breve. Valeu! Tchau, tchau, tchau.